No Vale do Aço, apreensões relacionadas ao tráfico de drogas foram registradas em Ipatinga. No bairro Esperança, um adolescente de 15 anos foi apreendido com 15 barras de maconha. Já no bairro Londrina, uma mulher de 23 anos foi presa com maconha e crack. E no bairro Betânia, duas pessoas foram detidas com cocaína e maconha. A Gisele Ferreira está chegando aqui ao vivo para repercutir essas ocorrências em três bairros diferentes. Gisele, boa tarde para você. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para você que acompanha a programação aqui do Balanço Geral. Três ocorrências envolvendo jovens e adolescentes com o tráfico de drogas. Eu vou falar primeiro desta da rua Camomila, no bairro Esperança, em Ipatinga. A polícia realizava patrulhamento pelo bairro quando encontrou ali uma adolescente de 15 anos em atitude suspeita. As equipes receberam informações de que no possível local estaria ocorrendo uma intensa movimentação de tráfico de drogas. Os policiais foram até o local indicado pela denúncia. Foi desencadeada uma operação e olha só o resultado disso, Nico. 15 barras de maconha apreendidas, um tablete da mesma substância, 84 buchas do mesmo entorpecente, uma quantia em dinheiro e três balanças de precisão. Todas elas em posse desse adolescente de 15 anos que foi apreendido e encaminhado para a delegacia de polícia civil com todo esse material levado também, Nico. Tchau, tchau.